Um teófilo otonês de 25 anos que estava foragido da justiça mineira desde novembro do ano passado, ele foi preso no fim de semana. Trata-se da primeira fase da operação Rainha de Copas. Fantoni Peço está com detalhes dessa operação. Nome curioso, Fantoni, Rainha de Copas. É, Nicomédias, isso aí é para você poder perceber o quanto a polícia está antenada no jogo do crime. Então, esse cidadão que estava foragido, um indivíduo que foi preso, ele é natural de teoflotone, que estava foragido desde novembro de 2022. E a Força-Tarefa de Segurança Pública, que é formada pela Polícia Federal, Polícia Militar, Polícia Penal, Polícia Civil e também outras forças de segurança, eles conseguiram localizar e identificar esse cidadão que foi preso próximo a governador Baladares. Ele estava foragido, não foram passados mais detalhes a respeito dessa operação, mas a gente vai continuar acompanhando os detalhes, buscar mais detalhes a respeito dessa operação Rainha de Copas. O importante é que é menos um foragido da Justiça ou mais um foragido da Justiça colocado atrás das grades para dar paz e tranquilidade à população do leste mineiro. Com certeza, a gente precisa de paz, viu, Fantoni? É o que a gente mais precisa. Obrigado, meu amigo.